Então, nesse slide eu tenho todos os testes realizados pelo Laboratório de Controle de Qualidade. Eu tenho alguns que devem ser realizados em todos os hemocomponentes, então a inspeção visual e o volume devem ser realizados em todas as unidades produzidas. Alguns devem ser realizados por amostragem, como hematócrito, que mede a quantidade de hemácias presentes no hemocomponente. A avaliação de hemoglobina total, ela mede a hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. A determinação de hemoglobina livre do plasma, no caso avalia o grau de hemólise, ela é realizada no último dia. A determinação de proteína residual, ela é realizada para hemácias lavadas, para ver se depois desse procedimento ainda continua com alguma proteína, alguma imunoglobulina lá. A quantificação de leucócitos, ela é realizada para hemocomponentes que foram filtrados, que foram leucorreduzidos. A quantificação de plaquetas, ela pode ser realizada tanto para determinação de células residuais, mas ela é mais importante ainda para quantificar o produto de plaqueta, então o pool de plaqueta, a plaqueta randômica ou a férise. A determinação de pH também é uma medida que é feita no último dia, para analisar ainda a viabilidade da plaqueta, ver se ela tem alguma chance de ela estar se deteriorando ou contaminada. A quantificação de células residuais, ela é utilizada principalmente no plasma, para ver se depois dessa separação, desse processamento, eu tenho uma quantidade maior de algum de plaqueta, de hemácia ou de leucócito, que não é interessante ter nesse produto. E adicionalmente eu tenho os três testes de coagulação que devem ser realizados como controle de qualidade do plasma. Então o TTPA, o fator 8 e o fator 5. O fator 8, ele é uma das proteínas mais termolábeis produzidas pelo subproduto do plasma, então ele é interessante porque ele dá para ver se toda a parte de congelamento, de armazenamento, todo o tempo foi respeitado na produção do plasma. A dosagem de fibrinogênio é utilizada no controle de qualidade do CRIO, e o controle microbiológico deve ser realizado principalmente em amostras que são armazenadas em temperatura ambiente. Então ela pode ser feita de maneira manual ou automatizada com equipamentos como o BACTEC e o BACTAlert.